Amigos ligados, o Sexto Rádio está no ar, edição de número 421 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas e essa semana vamos tratar da proporção preliminar do UFC 300, porque se a gente fosse tratar dele como um todo, iremos deixar passar muitas lutas importantes e as oito lutas preliminares poderiam ser lutas principais de qualquer Fight Night. Então vamos dividir, picotar o UFC 300 em duas edições do podcast e nessa aqui, claro, falaremos, por exemplo, de Iri Prorrasca vs Raquite, Kyla Harrison, Holly Holm, Aljamã Sterling, Calvin Catar, Davidson Figueiredo, Diego Lopes, está recheado. E temos o time caseiro completo para debater isso, começando por ele, Lucas Carrano, a cobra do deserto direto do Bahrein, que está com uma energia baixíssima hoje, né? Estar próximo do Carrano está me jogando para o abismo, porque o cara está um corvo, está triste, chateado, parece que foi maltratado pelo Sheik hoje. O que houve, Carrano? Não, não aconteceu na cola nem cedo hoje, né? Estava aqui recarregando as baterias aqui, já estou bem alegre, animado, empolgado para poder participar com os amigos desse podcast. E já começo dizendo uma coisa, já vou começar aqui causando polêmica, porque você, Renato, disse que qualquer uma dessas lutas poderia ser luta de card principal de Fightin. Eu vou além. Qualquer luta, desde a primeira até a oitava do card preliminar, poderia estar em qualquer card principal de Pay Per View, principalmente os cards principais de Pay Per View que a gente anda tendo ultimamente. Então daria para ser, não seria main event, mas seria luta de card de Pay Per View, card numerado para poder pagar Pay Per View e assistir sem problema. Por isso que a gente está abrindo essa sessão e fazendo uma prévia aqui do card preliminar. E se tem evento importante, tem André Azevedo, né? Que faltou a última edição do podcast, curiosamente, a edição 4 e 20. E também não narrou o último Fight Night, né? Então agora ele não bota as caras se o evento for fraco, ele só fala de coisa boa, coisa importante, o grande galã de Interói. André Azevedo, boa tarde. Boa tarde, senhores, tudo bem? Eu não estava presente na edição de número 4 e 20. Aliás, 420. Olha, eu acho que ela se entregando logo de cara. Mas ouvi que os senhores tripudiaram da minha pessoa, como sempre fazem, né? Já é uma coisa basal desse podcast aqui. Eu não estou presente. A covardia é uma marca registrada do sexto round, né, André? É. Quando vocês estão na minha frente, principalmente pessoalmente, ninguém tem coragem de falar um negócio desse com o Black Belt. E veja bem, eu sou tão cagão que eu não tenho coragem sendo maior do que você. Eu até poderia falar, sou maior, mais pesado, mas eu sou tão merda, tão merda que eu assino. Pois é, mas é muito bom. Eu fui para um evento da Sky, cara, na semana passada, na segunda-feira, lá no Guarujá. E aí eu e o Rodrigo Minotauro apresentamos o... Apresentamos, não, né? Fortalecemos o nome do UFC e do Fight Pass para o pessoal de vendas da Sky ali. Tinham vários distribuidores da Sky. Agora a galera pode comprar o Fight Pass direto da Sky e daqui a pouco vai poder comprar da Claro também. Então a gente estava lá para reforçar, né? Fazer um brand, um corpo a corpo com a galera. Eu e o Rodrigo fomos chamados e foi um evento fantástico, cara. 800 pessoas. A gente fez uma apresentação muito bacana ali de uns 15 minutos e a galera gostou bastante, sim. Foi bem legal ter esse contato com o pessoal que está na ponta ali, né? Comercializando o Fight Pass. Mas eu estou de volta, cara. 15 minutos de trabalho e 4 dias de folga no Guarujá, o André. E um merchan gigantesco também na apresentação. E lamentável, André. Pois é, pois é. Estamos aí para isso, parceiro. Mas, ó, eu vou além de vocês dois, tá? Vocês falaram aí do 300 e os caras poderiam estar presentes em qualquer card, de numerado e tal. Eu vou além, cara. Todas as lutas poderiam ser, sem contar as do cinturão, todas as lutas poderiam ser lutas principais de qualquer Fight Night espalhados pelo ano. Eu falei e ele não prestou atenção na minha introdução. Bom, André, o que a gente tem que tratar aqui é o seguinte, André. Esse podcast chegou à última edição. Esse podcast do sexto round chegou à sua edição final. E a partir de semana que vem, né? Da semana que vem, no dia 8 de abril, uma hora da tarde, vocês vão ver alguma coisa completamente diferente. O que que vai ser? Carrano será demitido? Eu torço para que sim. Não sei se vai ser isso. É, vai ser o André pelado? Pode ser. É uma possibilidade. Eu, de muletas, também pode ser. Mas, uma hora da tarde, na segunda-feira que vem, dia 8 de abril, na semana anterior ao UFC 300, que vamos falar. Vamos falar ou não sei se vamos falar? Nossa, estou tentando botar um mistério aqui. É, que poderíamos, quem sabe, falar sobre o card principal do UFC 300. Esse podcast do sexto round será completamente diferente, para melhor, provavelmente para pior, né, André? Provavelmente para pior. É, exatamente. Eu acho que você deixa por aí, deixa no ar o mistério. Mudanças vão acontecer. Eu fico um pouco pesaroso, porque eu adoro participar desse podcast. Não sei como é que vai ser daqui para frente, gente. Sinceramente, eu acho que esse podcast está com os dias contados, né? Inclusive, o formato novo, porque do jeito que a gente pretende fazer, a chance de dar tudo muito errado é gigantesca, né, Carrano? Ah, eu tenho certeza absoluta, né, que é o fim mesmo. E fico feliz de ter participado, né? Muitas edições aí. A gente pôde trazer alegria para o pessoal que lava a louça. E agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou aqui consternado. Não sei também se vou sentir falta, não. Compromisso chato toda semana também. Vamos ver, né, como é que vai ser. É um grande salto de fé em que podemos todos acabar no fundo do abismo. Eu diria que essa é a frase que define a próxima fase do podcast do sexto round, André. Eu posso fazer uma pergunta? Eu vou poder participar, se eu continuar, claro, da praia? É, tem essa questão também. Porque vocês sabem que segunda-feira, se a galera não sabe, toda segunda-feira eu estou na praia, né? Hoje eu estou falando da praia. Aí, sem imagem, né? Assim fica mais fácil, né? Então, se eu puder fazer da praia, eu aceito, né? Estar nesse projeto. Se não, pô, vou calçar meu salto alto e vou me retirar desse negócio aqui também. Bom, eu também não estou muito afim de continuar fazendo. Vamos ver o que acontece. A resposta para isso tudo, segunda-feira que vem, dia 8 de abril, a partir de uma hora da tarde ao vivo no YouTube. Mudança de assunto. Abrindo o card, temos dois ex-campeões do mundo, né? Davidson Figueiredo, campeão peso mosca. Cold Garbage, eu não consigo mais falar o nome dele. Campeão peso galo, que é uma luta que está ali no top 10, né? Do peso galo, né? O Davidson Figueiredo é o oitavo. E aí, o que vocês estão achando, né? O Davidson está subindo, é uma categoria estranha para ele, apesar da diferença de peso não ser muito grande. É bem, quer dizer, ele fez uma ótima luta com o Rob Fonte, né? Mas ele 4 quilos mais pesado, provavelmente a tendência, a performance dele melhorar. E o nosso querido Cozy Gabriand já está sendo afetado pela maresia há alguns anos. O que vocês acham? Rapaz, eu vou te falar, eu estou levando uma fé, cara, no Davidson nessa categoria T61. Eu acho que ele estava marcando o passo já no 57, ele não estava aguentando mais. O corpo dele já estava ficando esquisito, estava salgado ali para ele bater o 57, né? E se você levar em conta a pujança física, a força do Davidson nos 57 quilos, cortando aquele tanto de peso, aí você pensa, pô, para o 61 o cara não vai ter esse mesmo vigor. E contra o Rob Fonte, ele mostrou, cara. Eu gostei muito da performance dele contra um cara perigoso. Já botaram ele contra um cara, né, grande para a categoria ali, o longilíneo, o bom boxe, e o Davidson lutou muito bem. Estava tudo ali, cara. O Davidson de sempre, de performance, estava contra o Rob Fonte. Se a gente levar em conta que foi uma estreia, ele venceu um cara complicado como Fonte, do jeito que foi ali, lutou bem para caramba, fez 15 minutos, o que é importante. Eu achei que ele subiu muito bem de categoria, subiu na hora certa, e vejo o copo meio cheio para o Davidson. Já estreou na oitava posição do ranking. Eu falei isso logo depois da estreia dele, no vídeo meu, lá no meu canal, no Galera Boa de Luta, numa ressaca dessas aí, que o Davidson era material para ser top 5 do mundo, cara, no 61. E eu repito a vocês, cara, tem potencial para ser top 5, quiçá, de repente, numa conjunção aí de adversários que ele pegar pela frente, casamentos de lutas que vão acontecer. O cara tem condições de chegar para lutar pelo cinturão e ser campeão, tá? Porque tem um jogo sólido, em pé, um jogo forte de quedas, um jogo forte no chão. O calcanhar de Aquiles do Davidson, no 57, era a balança. A quantidade de peso que ele cortava, que ele desidratava, e ele subia bastante depletado. Então, o Davidson forte no 61, acho que vai dar trabalho. E digo mais, cara, contra um já desgastado, o Cody Garrett, eu acho que ele tem tudo para performar ainda melhor do que ele performou contra o Rob Fontes. É só dizer o seguinte, que só o André é capaz de falar na mesma frase de repentemente e depletado. É um momento, assim, uma coisa impressionante. Ele vai do céu ao inferno. Eu falei diferentemente? De repentemente. O que não? Mentira. Eu falei de repente, nossa, que perigo. Não, não, mas... Maravilha, obrigado. Mas aí, mas é que logo em seguida, inconscientemente, você já voltou e já meteu o depletado para poder falar, sou alfabetizado. E só uma observação, Renato, até para a gente não... O André falou bem da luta, não quero me alongar, mas é só uma... Eu achei até que ele fosse comentar isso. O Davidson, apesar de ser menor do que o Cody Garbrandt, tem maior envergadura do que ele. O Cody Garbrandt é da família do Max Holler, né? Bracinho de T-Rex. Então, é aquele problema do Daico de ser sempre o cara menor. Ele vai ser menor do que o Garbrandt, sim, mas ele leva vantagem na envergadura também. Então, a diferença física, por mais que exista do pato à altura, é para poder se aproximar, cortar distância, fazer qualquer coisa. É claro que o Garbrandt tem um estilo mais ilusivo. Está a vantagem aí para o lado do brasileiro. O azar do Daico parece ser que o Garbrandt se reencontrou ano passado, né? Ele vinha, assim, já caindo pelas tabelas. Ano passado deu duas, assim, até nocauteou na última luta e tal. Dá uma melhoradinha. É, lembrando que o querido Davidson Figueiredo está treinando na Pitbull Brothers com o Patrícia Pitbull, Patrick Pitbull, Luiz Rocha, campeão de peso leve do Karate Combate. O time lá está muito forte, então ele vem bem preparado. Deixa eu só passar aqui, o que vocês acham de Bob Green e Jim Miller? É a luta que valeria a décima terceira posição no ranking dos leves para o Jim Miller, né? Que a essa altura do campeonato, batendo recordes de vitórias, de número de lutas, é relevante ainda ou essa luta dos coroas vocês passam? Essa luta aí, eu não sei a opinião do André, né? Mas é amigos do Ronaldo contra amigos do Zidane, né? Com todo respeito, tipo, o Bob Green, o Bob, não, não, vai ser maneiro, eu gosto de ver jogo festivo, mas o Bob Green está lá a décimo quadro ranking, pode até perder a posição para o Jim Miller, ele só está nessa, porque ele é coroa e o Jim Miller tinha de estar no S3, porque ele lutou no 100 e no 200, né? Com todo respeito ao Jim Miller, ele não está no momento da carreira para poder pensar em, ah, vou entrar no ranking, vou fazer não sei o quê. O que garantiu o Jim Miller nesse card é o fato dele ter tido, dele estar no 100 e no 200, 100 mais 200 é 300, então nada mais justo do que ele está nisso também, mas é isso, né? A situação é essa. Obrigado, obrigado. A matemática, a boa matemática, quando ela aparece, ela tem que sempre ser exaltada, André. É, eu gosto, cara, eu concordo contigo, né? É tipo um, é o showball, Flamengo e Vasco showball, assim, entendeu? Tu vai parar para ver. Até porque, assim, quando os caras estão ali e não tem essa, o fator cinturão, né? Equação, fica você na porrada, ninguém está lutando ali para ser campeão do mundo. Os caras estão lutando porque foram convidados para um puto evento, o Jim Miller, então, que lutou o 100 e o 200. O Bob Green, que é um cara que está no ranking depois de tantas guerras, depois de ter enfrentado tanta gente, ainda vem, porra, nocauteando aí uma galera. Eu acho que é um lutão, cara. É aquela luta que a galera vai assistir com sorriso no rosto, tá ligado? E esperar a porrada comer, porque hoje são dois caras que entregam demais, cara. Acho que foi muito bem casado essa luta aí. Eu estou amarradão para assistir. Carrano, a gente tem a Jéssica Batistaca contra a Marina Rodrigues. A Marina, tadinha, chegou tão longe, pertinho de disputar o cinturão, bateu na trave, né? Perdeu para Amanda Lemos e também para Vina Jandiroba, venceu a Michelle Watterson, ainda é a sexta do ranking até do peso palha e vai pegar uma Batistaca que vinha, né? De uma série ruim, né? Lutando em duas categorias diferentes, mas bombardeou a Mackenzie Derny na última rodada. A vencedora fica ali na beiradinha do top 3, próxima a disputar um cinturão. Essa luta promete ou não promete? Não, não tem jeito de ser ruim, cara. Essa luta aí se for ruim é só porque já que a gente estava numa pegada matemática, né? É só se positivo e positivo é negativo, pô. Não tem como. São duas atletas famosas. Pô, eu estou o arquimédio hoje, cara. Duas. É o Copérnico, né? É, você está um arquimerdas hoje. Isso eu estou toda semana, André. A diferença é que agora eu coloquei a matemática no meio. Mas são duas atletas famosas para fazerem grandes lutas. A Marina, olha, eu vou te dizer o seguinte. Poderia ter ficado pior para ela. Quando a Marina deu aquele passo para trás, eu falei, bicho, coitada, vai fazer que nem um jacaré. Sabe? A impressão ficou com aquela. Eu falei, caralho, passou o tempo, passou o trem da história e ela perdeu. Coitado do nosso Ronaldo Souza, né? Está lá tranquilo, respirando em Orlando, leva logo uma citada. Não, mas é porque, coitado, ele ficou, de fato, ele virou realmente talvez o grande exemplo do timing que não ajudou, né? Um cara que, pô, se tivesse entrado no UFC um pouco antes ou, às vezes, um pouco depois, tinha virado campeão. Mas o tempo dele nunca deu certo. A hora que era para ele chegar, deu azar. E a Marina estava nessa. Ela estava numa pegada ali, cara, que, pô, teve muita atleta, tanto das categorias masculinas quanto femininas, que com a mesma sequência disputou e defendeu o cinturão. E ela não conseguiu. E eu achei, cara, passou. Olha o nosso grande, grande, querido Steve Erceg, né? Chegou. É, pô, o Steve Erceg ganhou a promoção lá do Coisa UFC, que era, pô, assistir de perto. Aí ele falou que é primeira fila? Não, assistir de dentro do queijo. Entra lá e vai lutar com o cara. Ele comeu picolé frutário e veio o palitinho, veio ali. Você ganhou uma disputa de cinturão. É isso. E a Marina, coitada. E aí, agora, pô, essa luta com a Jéssica, na verdade, é uma correção de trajeto. É um bom indício pra ela de que, pô, dá pra voltar, né? Ela não tá tão longe. E, no caso da Jéssica, é muito importante, porque a Jéssica sempre perdeu de quem tava muito lá em cima, né? E aí é aquela hora que ela precisa recuperar. Se quiser sonhar de novo com disputar o cinturão, é uma das atletas, das maiores veteranas, quem, né? 20, 30 e tantas lutas, quase 40 lutas profissionais. E raras as vezes que não entregou a luta da noite. Duas vitórias seguidas pra ela seria também oportunidade de brilhar. Essa luta, pô, eu não vou ficar chovendo molhado, não, né? Esse cara tá muito bom debaixo do seu. Vamos concluir, Carrano. Tem oito lutas pra falar, por favor. Tá longo. Ô, André, eu quero saber o seguinte. Renato Moicano e Jalim Turner, a tarântula, é candidato à luta da noite, né? O problema vai ser lidar com o Jalim Turner, né? Porque você pega um cara de 1,91m no peso leve, é sacanagem, né? É uma desvantagem injusta que é lidar com esse cara, mas tem sempre o caminho do botar pra baixo, né? Que ele não é tão bom assim de chão. É, pois é. E eu acho que o caminho do Renato, invariavelmente, de repentemente, né, Carrano? Vai ser esse, né? Mas assim, até pra chegar, né? O Renato vai ter que ser bem inteligente, né? A aproximação contra o Turner é perigosa, porque ele é um cara que, ele é ardiloso, ele é um cara perigoso, né? Joga uns bons golpes ali da média pra longa, é um cara habilidoso em pé, mostrou isso. Agora, pro Renato, cara, que foi pego 100% de surpresa, né? Ele esperava fazer uma luta no Brasil, ou lutar em algum card lá em Londres, de repente, contra o Pimblett. O cara foi convidado pra lutar o 300, então é sinal que tá com moral. Fez muito sucesso depois da última vitória contra o Dobrik, ele pegou o microfone e, pô, deu uma das melhores entrevistas pós-luta. Não foi nem entrevista, porque o Rogan não conseguiu perguntar nada, né? Foi um disclaimer maravilhoso, mas em caixa técnico, acho que pro Renato é isso. E se aproximando de forma cautelosa, devagar, pra grudar. Grudar, agarrar, derrubar e fazer o jogo dele, né? E de quebra, roubar o lugar no ranking do Turner, né? O ranking tá lá no topo, né? É o quê? É décimo? Acho que é décimo, Tânio, não é? Não, o Jalim é o décimo, exatamente. Aí, aí. Entra no top 10, cara, no FC 300, com uma plataforma desse tamanho, microfone na mão, meu irmão, se prepara, que o Moicano vai soltar a metralhadora giratória dele pro mundo inteiro. Tomara, né? Olha, e eu vou te falar, eu sempre sou a favor do cara usar esse tempo e tentar avançar no ranking e tal, mas eu acho que é a primeira vez que eu acho que ele deveria mirar no Perry Pimblett e conseguir esse chequinho delicioso, jogou desranqueado, mas é um chequinho sempre delicioso. E lá pra Inglaterra em julho, né? Beleza, chuchu. Vou te falar, o Renato tá nem aí, rapá, pra ranking, pra cinturão. Ele quer fazer o dinheiro dele, fazer lutas boas, sair na porrada. Isso não sei o que eu tô falando, não. Ele fala isso, que ele não tá nem aí, cara. O evento em Manchester vai ser final de julho, cara. Dá tempo, ó. Campo completinho, Perry Pimblett, pô, card principal, outro pay-per-view, lindo. E quando você luta sem essa pressão de estar em busca do cinturão, né? Focado nesse negócio, acho que você luta mais leve, luta mais solto e, consequentemente, o resultado acaba chegando, né, cara? Acaba vindo aí uma disputa de cinturão, pode até cair no colo, né? Você fazendo lutas notórias, né? Quem sabe? É, passando pra segunda parte aqui, temos outra candidata à luta da noite, Carrano, porque Sodiq e o Suf é o mão de pilão, né? Onde bate num nasce cabelo. E também o Diego Lopes, brasileiro, extremamente agressivo, jiu-jitsu. É o Charles do Bronx, 2.0, grande pra peso pena, bom de guarda, bate machucado, dói, tem punch, já tô falando coisa sem nexo, Carrano, por favor, defina essa luta. Cara, é uma candidata... Nossa, o Renato roubou 90% do oxigênio de Campinas agora. Essa candidata, essa luta da noite, é um dos combates mais equilibrados do Carvin, inclusive, acho que mais equilibrado que esse, pelo menos o Carvinho preliminar. Se eu não tô enganado, eu tava dando uma olhada na stake, só Calvin Catar e Aljamain Sterling, que a gente vai falar daqui a pouco. E, bicho, é isso, é o que você falou, Sodiq e o Suf, ex-Brave, sempre bom citar, toda vez que alguém que vem do Brave Lute, eu tenho que registrar aqui. Pô, nocauteando todo mundo. Eu até confesso que achei que ele fosse estar mais pra cima a essa altura. Ele acabou dando, né? Andando uns passos, não foi tão rápido quanto imaginava. E vai ser oportunidade do Diego Lopes, que virou um queridinho do UFC, virou um queridinho do público brasileiro e do público mexicano, que é muito bom, são dois mercados importantíssimos, entrar no top da categoria, no top 15 da categoria, é peso pena. Se ele bate o Sodiq e o Suf, vai passar aí a integrar ali, pelo menos, deve tomar a posição dele, né? Ficar no 13º lugar. No 13º, é. É o famoso grappler contra o strike, né? Vamos ver o que que... Não que ele não tenha o recurso também nos outros departamentos, mas é mais um flutaço daqueles que... Olha, eu falo que eu não acordo normalmente pra ver Carvinho preliminar, porque é muito tarde aqui pra mim. É, vou tomar aqui um energético, aliás, marca de energético me patrocina e vou virar à noite assistindo esse evento daqui a duas semanas, não vai ter jeito. Você sabe, rapá, que eu ficava um pouco encucado, né, com o... Como é que o Diego conseguia bater 66 quilos daquele tamanho? Vê as fotos do cara, meu irmão, cara forte pra caramba. Aí você sabe que eu trocando uma ideia com ele, o bicho não é pesado não, cara. Ele fica ali em torno dos 73, 74 quilos, cara. Olha que legal. É, em off, ele é um cara grande, é um cara longilíneo, é um cara que tem uma boa massa muscular, mas... Ele é um magro ruim. É, cara. Então, pra ele cortar o peso pro meia-meia, ele não sofre muito, o que é maravilhoso, né, pra carreira do Diego, né, pro futuro, né. Vai pegar um cara difícil. É o caso do Jalintana, né? Proporcionalmente ao Jalintana. É, exatamente, exatamente, bem colocado. O Sodica é um cara difícil, né, é um cara difícil, é um cara duro de ser batido, é um cara bem completo, mas o que eu achei bacana, cara, é que a gente teve um evento no México, a gente vai ter um evento na Esfera, que vai ser o Notch, mais uma edição do Notch. O Diego queria lutar nessas datas, o UFC falou, não, você não vai, você não vai. E, de repente, convidaram o cara pra lutar no 300, né. Isso é só pra ratificar o que você acabou de falar, né, Renato, que é um cara meio que queridinho do evento, né. É porque, pô, entrega, né. Então, o UFC tá postando as fichas aí no Diego. É, foi o Carrano que disse isso, mas eu gosto muito de assumir crédito por coisas que eu não falei. Então, eu aceito o elogio. E, na sequência, Carrano, hum... Temos a candidatíssima, a luta que não vai acontecer, que é a Holly Holm e Kyla Harrison, né. Essa é uma luta que, assim, até a Kyla Harrison bater 61 quilos, eu não estou acreditando nessa possibilidade. Diz que está sob controle, que o teste foi legal, não sei. E também, de novo, Carrano, a gente sempre fala que não é uma competição de bater peso, né. No dia seguinte, ela tem que vencer a vovó do pastor lá, pra evitar o outro tyro shot, Carrano. Por favor, analisa essa luta. A questão, acho que a principal é essa, né. A Kyla Harrison, todas as expectativas do mundo estão no âmbito da Kyla Harrison. Se ela não ganha, a Holly Holm vai disputar o cinturão. Foda-se. Não tem outra. A gente já está, já é certeza. E, cara, a questão, Renato, é 100%. Talvez seja a luta mais interessante antes de acontecer. Até a hora de soar o gol. Bicho, eu vou além. Não só digo mais, como vou além. Até depois da pesagem, na reidratação e tudo, ainda é perigoso. Dá problema, dependendo da forma como é. Não é porque subiu lá também e bateu. Na hora de reidratar, pode dar uma rebordose, porque cortou demais. E, assim, essa é uma luta, de fato, preocupante. A gente nunca viu, né. A Kyla Harrison, como lutadora profissional, nunca bateu esse peso. Na PFL, chegou a lutar de 70 quilos. É uma categoria que nem tem no UFC, né. No judô era 78, né. Que nova. Exatamente, cara. O texto é maior do que o meu. Que é uma característica difícil da pessoa conseguir. Vamos ver, assim. Confio, né. Obviamente, ela tendo as maiores equipes do mundo. Tem, pô, todo um staff. Mas, tipo, custa na mão, porra, não tem jeito, né. Você fica preocupado. Ela esteve na plateia de um evento do UFC recente. E ela estava de blusa de alça, né. Pô, a Kyla Harrison é barril dobrado, né. É uma carcaça. Como é que ela vai bater 61 quilos, eu não faço a mínima ideia. Mas, André, se bater, se vencer a Holly Holm, que também não é moleza. A gente está falando de uma bicampeã olímpica, né. Talvez, quem sabe, vire aí uma das maiores atletas da história do esporte de combate. É, certamente. E eu vou te falar mais, cara. Eu acho que o UFC, né. Eu creio que o UFC esteja justamente focando nisso, tá. Porque contratou a menina. Já vai estrear num 300 contra uma ex-campeã do mundo. Você olha para o lado e vê o MVP, que foi contratado também de uma outra organização, do Bellator. E já estreou no card principal do 299 contra um cara duro contra o Kevin Holland. Então, você percebe que o UFC tem feito esse movimento, né. E fez isso com o Chandler também. Então, as estrelas que o UFC pinça de outros eventos, não é para botar para o cara ser mais um ali para compor elenco. Está apostando forte. E ela não tem tempo, né. Eu acho legal. Não tem tempo, né. 36 anos já e tal. Soma-se a isso. Agora, te digo, tá. Eu acho que, apesar de tudo que vocês já falaram, eu não vou repetir. E eu estou ciente de tudo isso. Eu acredito que ela vá bater o peso, cara. Assim, vá bater. Tem informação? Escutou o passarinho do bico? Cara, mais ou menos. Eu ouvi dizer que a dieta está forte, que a dieta está boa. E mais, cara, ela é muito focada. É aquela mentalidade de campeã olímpica. Então, a garota está com o foco de bater o peso e de ser campeã do UFC. Então, eu acho que a gente não pode tirar de questão esse elemento psicológico barra mental, sabe. Acho que a menina vem nesse foco, cara. Obviamente, chegar ali, pode pegar a Holly Holmes e ser nocauteada, claro. Mas acho que bater o peso, chegar lá para lutar, faca entre os dentes, eu acho que ela vai chegar assim, gente. Apesar de ser difícil. Vai fazer o que precisa ser feito. Olha, a gente falou muito dessas coisas do peso e tal, porque de fato é interessante. É o que... Fica uma atenção. Mas eu até fui conferir se ainda estava, porque eu lembro que quando eu olhei a primeira vez, as odds tinham me surpreendido bastante. E está 4,5 a Holly Holmes. 4,5. Meu amigo, eu não acho... Olha, eu vou te dizer o seguinte. Onde é que você está vendo essas odds, ô Carrano? Onde é que você viu as odds? Foi um site qualquer? No site Steak. Conhece o site Steak? É lá que eu estou olhando. E aí, cara... É porque na hora de receber o pagamento, Carrano, você é um leão, né? Mas aí, quando tem que fazer o merchan, Steak.com, a melhor, a casa de após oficial do UFC, falta, né? Eu já tinha falado que eu estava me baseando, mas vou repetir, vou falar quantas vezes eu preciso. Não tem problema. Estou errado. Ajoelharei no milho e repetirei aqui. Steak.com, Steak.com. Mas, 4,5 para 1, a Kyla Harris está dando um retorno baixo, 20 centavos, acho, para cada real que você aposta. Eu acho que tem uma simetria. Assim, pô, eu acho que a Kyla Harris é a favorita. Vai apostar na Holly Home, bonitão? Vai ou não vai? Não. Veja bem. Eu só estou achando que a margem está muito grande, cara. A Holly Home, véia igual está, coroa, já problemática, olho parado, não sei o quê. Ela é perigosíssima. E ainda mais em 3 rounds. Com aquele joguinho dela de distância lá, de bate-sai, 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 é facinho dela enrolar lá 2 rounds e ganhar 29, 28. Não, não sei se tem odds de bater peso. Será que a Steak botou odds? Cara, sabe o que está parecendo? Que o mercado está duvidando um pouco que ela vai bater o peso. E aí, de repente, talvez depois da pesagem, né? Da manhã ali, de manhã, sexta de manhã, tem grandes chances dessas odds mudarem, tá? No mínimo, diminuírem. Concorda ou não? Eu não sei. Eu sei que acabou de sair, hein? Forma a Dustin Puri acabou de publicar. Em seu Instagram, que parece que está de volta ao trabalho. Parece que vão anunciar Dustin Puri e Islamahashev como luta principal do UFC 302, dia 1º de junho, em Nova Jersey. Então, fiquem ligados que essa notícia deve pintar aí nas próximas horas. Mas, ô meu querido Carrano, né? Que foi o último a falar, penúltimo a falar. Calvin Catar e Aljamã Sterling, eu não sei o que pensar, rapaz. Porque o Aljamã Sterling, ele sempre foi grande pro peso galo, né? Então, pode ser um caso daqueles como o do Davidson Figueiredo. Que ele fique até mais forte, mais rápido, renda melhor, como o peso pena. Ele sobrou na categoria de baixo por muito tempo. Só que o Calvin Catar é muito grande, né? Um cara de 1,80m é grande pro peso pena. Existe uma diferença considerável de tamanho. O Calvin Catar não é tão grappler. Talvez o Sterling consiga enrolar ele. A gente viu um vídeo no YouTube do Sterling dele botando pânico no Jamal Hill no chão, né? Finalizando o Jamal Hill, pegando as cores, fazendo o diabo. Você acha que o Sterling pode dar uma renovada na carreira dele com 66 quilos? Ou provavelmente o Catar vai parar a queda e descer-lhe o caçamba? É, cara, eu quero ver como é que ele vai apanhar, né? Do Calvin Catar, que é um cara que bate... A fase do Calvin Catar não é das melhores, né? Ele já teve bem melhor do que tá nesse momento. Parece que aquela luta dele contra o Max Holloway tirou alguns bons anos de vida. Alma. Tirou a alma. Tirou a alma dele, né, Carlos? Tá sendo bonzinho, né? Tirou até o... Dele, de três gerações pra família dele, mas cinco territórios à sua escolha, né? Teve isso também. Mas vai ser interessante testar isso. Eu tava falando de odds aqui, falei da stake e tal também. Já tinha aproveitado pra conferir. O Sterling aparece como favorito. Nesse caso, eu até concordo um pouco, eu acho que é muito contra do casamento de estilos. Eu não acho que o Sterling vai se criar a ponto de ser campeão nessa categoria. Tô disposto a queimar a língua e tal, mas não acho que ele vai se criar a ponto de chegar lá em cima e tal. Mas sem esse casamento, o estilo favorece um pouco. O Catar já tá um pouco ladeira abaixo. Não tá mal, né? Mas assim, já tá ladeira abaixo. Não defende tanta queda assim. Ele vai ter que trabalhar basicamente isso. E o Sterling é muito forte e quedava... Mano, o Sterling fazia troca de força com o pessoal lá na academia do Ray Longo. Pô, nos pesos médios, né? Ele é um cara muito forte com wrestling. E eu acho que ele vai meio que jogar na segurança. Três rounds ali usando esse wrestling que ele usa muito bem. E claro, se tiver oportunidade de tentar finalizar também. O Calvin Catar não é infinalizado. Tem algumas derrotas... Uma derrota, acho que duas, não sei se finalizaram na carreira. E o Sterling acho que aí se deu bem. Vai chegar com moral nos 66 quilos. Mas daí pra frente, acho que o buraco fica mais embaixo. Categoria complicada. E ele vai sofrer um pouco, a meu ver, né? Vamos ver se vai ter essa colher de chá que teve na chegada. Dito isso, Calvin Keira vence por nocaute no primeiro round com combinação de jab direto cruzado, né? Naquele box alinhado reto dele. É que você é hater do áudio, de uma história do áudio. De jeito, de jeito nenhum, cara. Eu sou hater de ninguém, cara. E o nosso funk master, André? É, eu sou hater de ninguém, cara. Eu quero ver a porrada comer. Mas eu concordo com o que você falou, Carrano. Mas assim, pra chegar, tem que passar pra aquela blitz ali do Keira, que é um cara bom pra caramba em pé, cara. A gente, às vezes, esquece a qualidade da movimentação. Ele ganhou em pé do Giga Chicard, ex-Glory, depois de perder o Max Holloway. Lembrem-se disso. Já tem alma. Olha, você já tá sem alma. Já sem alma, desalmado. Keira desalmado. Venceu em pé. É, mas claro que ele vai ter que parar as quedas ali. Mas assim, o Sean O'Malley parou. Tudo bem que foi no 61. O Sean O'Malley parou e em pé vocês viram o que o O'Malley fez com o Sterling, né? Então, eu acho que não dá pra ser essas favas contadas, assim, esse jogo de grappling maravilhoso e de montanha-roça do Sterling, não. Acho que ficou muito esse lance do grappling do Sterling, ficou muito no nosso imaginário, assim, naquele grappling implacável, de botar pra baixo. Eu acho ele muito bom, cara. O cara é completão. Mas dependendo do match-up ali, fica ruim pra ele. Um cara longo, que defende bem queda. Pô, pode complicar a vida do Sterling, sim. E luta agarrada depende muito... A diferença de peso faz muita... É uma importância muito grande pra luta agarrada, e o Sterling, ele não é... Quem já viu ele em off, ele não é um cara grande. Ele vai ficar pequeno no peso pena. Eu também acho que é uma dúvida. E eu conheço o Keira. Já esteve aqui no Brasil com o Neto, que treina ele grappling lá. O Neto era aluno do Carson Grace aqui, amigo do Miltinho Vieira. Um desses aniversários do Miltinho... Netinho da Bahia, do cantor? Ou Miltinho... Não, não é esse. Não é o outro, é o... Nem o BJJ. Não é o Neto BJJ também. Nem o craque Neto da Band. Nenhum desses. O Neto treinava com o Carson Grace Fera. Fera, muito bom de luta livre. Faixa preta do Mestre Jop. Treinou com o Carson há muitos anos. Tá lá em Boston. Afia o grappling do Keira. Eles estiveram aqui no aniversário desses do Miltinho, no Braseiro, lá na Gávea, né? Comendo lá, tomando um chopinho, comendo lá um churrasco. Cara, o Keira é quase da minha altura, cara. É quase 1,80 de altura. E é um moleque grande, cara. Não é pequeno, não. Ele é um peso pena parrudo. Isso eu já tô falando há uns 4 anos atrás. Acredito que ele esteja até maior, se bobear, né? Então, a vida do Sterling não vai ser fácil. Acredito que não vai ser fácil, não. Antes da gente falar da luta principal desse card preliminar, que é Iri Pro Hasco versus Alexander Rakic, é uma pergunta aqui para os senhores. É óbvio que todo mundo entende por que está sendo feito isso, né? Mas é justo o Bo Nicol chegando agora, sentando na janelinha, estando na luta principal do UFC, no card principal do UFC 300, um rapaz que apenas engatinha como lutador de MMA. O UFC tá mostrando para o mundo, olha. Esse aqui é a próxima geração do americano no MMA. Essa é a nossa futura superestrela desse país aqui. Será que o Bo Nicol merece esse investimento moral? Vou te dizer que, estrategicamente, faz sentido por um motivo. É o seguinte, os públicos do pay-per-view e do preliminar, que passa na ESPN, são diferentes. O público do pay-per-view é um público que está disposto a pagar para poder assistir luta, certo? É o maior card aí do ano, não sei o quê e tal, tal, tal. Mas é a galera que vai lá, porque vai botar 79 dólares, entendeu? Na mesa para poder assistir o evento do UFC. Ou seja, a pessoa tem que pelo menos... Se não é o McGrath, se não é um fenômeno desses que ultrapassa as barreiras do esporte, é alguém que gosta e que acompanha. Para esse pessoal, faz mais sentido pegar o Bo Nicol e exibir ele e colocar ele no... Para esse tipo de pessoa, por enquanto, porque é assim que você se forma e forma essa fanbase e vai fazendo o cara crescer, para ele poder, quem sabe, extrapolar a bolha por conta do histórico dele no wrestling, etc e tal. E, por outro lado, a luta entre o Hakit e o Pro Haska, vai ser, meu irmão, uma briga de força no escuro, pancadaria, não sei o quê que é. O que você quer? É justamente o que você quer para colocar para quem talvez está passando, que está assistindo às vezes ESPN, ou passou ali, tarará, tarará, está acompanhando e vender o card que você tem que comprar. Às vezes, uma última venda ali, na última hora, uma luta agitada para caramba, melhor do que a luta do Bo Nicol, inclusive. Por mais que o Bo Nicol possa finalizar rápido e tal, a porradaria vem demais. Então, para mim, faz sentido. Deixa eu só traçar uma... Fazer uma comparação aqui para o nosso público médio entender. O Bo Nicol foi um fenômeno do colegial americano. E, nos Estados Unidos, a audiência dos jogos, né, no nível colegial da NCAA, é muito grande. Os estádios são lotados e passam em horário nobre na televisão. Então, assim, uma comparação esdrúxula. O Bo Nicol, para eles, seria como o Vinícius Júnior na base do Flamengo. Como o melhor sub-17... É isso. É, Henrique. O melhor sub-17 do mundo que vai estrear no profissional e está todo mundo... Ah, o Vinícius, aquele menino lá, não sei o quê. Esse é o Bo Nicol. Brilhante, né, André? Por favor, elogio. Por isso que o seu salário é o maior. É, pois é. É por isso que, pô... Por isso que eu sou fã de vocês aqui, né, do sexto round, Renato Carrano. Vocês explicaram perfeitamente. É claro que, para o cara, para a gente que está ali assistindo todo final de semana e vive essa série que é o UFC o ano inteiro, claro que a gente fica até meio puto, né? Pô, como é que pode, cara? O Bo Nicol e o Charles ali, né? Logo na sequência. Quando lançaram o card, o Charles estava abrindo o card principal, né? Foi um negócio revoltante. Não faz sentido. Se você prestar atenção no grosso... Não repete isso muito, não, que vai que muda uma ordem. É, pois é, rapaz. Pois é. Mas foi o que o Carrano falou, né? Para o negócio, vale a pena. E vou te falar. Vão pagar para assistir esse pay-per-view e vão assistir o Bo Nicol trucidar o Cody Branded. O Cody... Gente, peraí, peraí. Eu faço essa bagaça praticamente todo fim de semana do ano inteiro. Nada contra. Repito. Eu não sou hater de lutador nenhum. Mas é fato. O Cody Bunded vem de duas vitórias, ambos nocautos no primeiro round. Não, não, não. Peraí, peraí. Na última luta, ele deu o migué. Ele deu o migué e venceu. Ele estava tomando uma taca do Malcom. É isso que eu estou falando. Não adianta olhar resultado. Entendeu? Eu narro todas as lutas de todos os... O Malcom é primo do Boncom? Não, não. Porra, ele perdeu aqui. A última derrota do Bunda foi para o Alexander Dumas. Esse não é o cara que escreveu três motoqueiros lá. Como é que é aquele livro, gente? É o três motoqueiros. Problema dos três corpos. Por acaso, o Dumas... Excelente série. O Dumas foi o que levou uma taca agora do Tiring Jokwani, né? E o Malcom foi o que venceu o Petrovski, né? Estava batendo no Branded. Naquela luta, até o Branded acusou um dedo no olho e acabou descansificando o Malcom. André, você está muito técnico. Olha a foto do... Vai no Google e procura. Cody Branded. Olha para a cara desse mongolão. Cara, olha a cara. É o teste da cara. Vai na cara e diz... Aí vocês estão já... Vocês estão trolando o cara. Estão trolando o cara. Mas o que acontece? Existem níveis nesse jogo, né? E ele não está longe de estar no mesmo nível do Bo Nicol, que é um iniciante, mas mostrou que é um moleque bom para caramba. Tem qualidade para caramba. Eu acho que ele vai atropelar o Cody Branded. Deram o cara ali na medida para, mais uma vez, numa plataforma gigante, o Bo está ali com o microfone na mão, né? A tendência é que o Bo Nicol vença com até certa tranquilidade o Branded. Quando a gente fala do Bo Nicol de nível de atleta, ele é um atleta do nível da Kyla Harrison, né? Óbvio, beleza. A Kyla foi lá e meteu a medalha no peito. Mas o Bo Nicol, sempre vale lembrar, ele não foi para os Jogos Olímpicos porque ele perdeu a última luta da classificatória por uma vantagem ou por um ponto, alguma coisa assim, para o rapaz que foi o medalha de ouro na categoria, né? Então é esse nível de atleta que a gente está falando. Mas, né? Isso é a card principal que a gente vai tratar semana que vem. Vocês estão muito excitados e muito ansiosos. Atravessando o samba, né? Vamos trocar, pô. Semana que vem a gente fala de raquite de Pro Rasca, pô. Já está falado de Bo Nicol. É uma boa, mas, assim, raquite de Pro Rasca não tem o que dizer. Briga de Foice, não desculpa. O raquite, ele não é esse caótico, não, tá? O raquite, ele é contra-gropiador, bem metódico e tal, chuta bastante, cozinha a luta. O problema é que o outro é desembestado e vai que nem um maluco, né? Esse que é o problema. É, e só arredondando aqui o que o Carrano falou, só pra não deixar essa peteca cair, ele falou que é o seguinte, a gente vai ter raquite e Pro Rasca fechando o preliminar pra chamar a galera a pagar 79,90 lá do Pay Per View gringo, né? São dois grandões, né, cara? A galera adora ver o cara, pô, peso pesado, meio pesado, os grandões saindo na porrada. Então, foi a conta, assim, perfeita, né? Foi a conta perfeita que você fez ali pra conseguir catapultar isso. Agora, pra jogo ali, o problema do raquite e eu sempre bato nessa tecla é o ritmo, né? Vindo de cirurgia, tem tudo isso, cara. O cara fica receoso. Todos os ligamentos do joelho, complicado. O Pro Rasca vai dar um peixinho no joelho dele. Não, você tá maluco. O Pro Rasca coloca das ideias. Não, maluco e outro. O Pro Rasca é aquele cara que se você chuta, sei lá, cara, qualquer lugar dele tem quina, bicho. Os ovos. Qualquer lugar. Se você chuta os ovos dele, os ovos dele tem quina. Obrigado, Carrano. Eu tava tentando achar um lugar aqui pra vocês ser deselegante. O bicho tem quina, então ele vai pra loucura ali e é difícil lutar com um cara louco que nem esse, né? Mas polido por polido, eu acho o raquite um lutadorasso, cara. Não tivesse machucado daquela vez, a chance dele de já estar no topo aí seria grande, né? Mas como é que é se minha avó fosse um... Se tivesse rodas. Se tivesse quatro rodas, ela era um uno. Exatamente, né? Exatamente. Carrano, debate pronto. Raquite e Pro Rasca, onde estaria o seu rico dinheiro de quem ganha em dólar de shake? que o Pro Rasca ganhasse, porque eu acho ele mais malucão, mas eu tô achando que o raquite vai cozinhar. Vamos ver. Entendi. E melhor do que esse card preliminar do FC 300, meu querido Carrano, só uma cueca Comfort da Insider, né? Que nada vai tratar o seu popô, o popô do Carrano com mais delicadeza do que a cueca Comfort, né? Que é três vezes mais macia que o algodão, não pega cheiro. Você já freou bastante as cuecas Comfort e sabe dizer da qualidade, né, Carrano? Por favor. Posso atestar que as cuecas Comfort da Insider estão melhores do que o card do FC 300 e a promo do FC 300 Comfort. Aliás, é uma promo maravilhosa. E as cuecas estão acima de tudo. Eu que faço, eu sou o que os jovens, Renato, chamam de heavy user, sabe? Eu sou o heavy user de cueca. E, porra, posso garantir, atestar aqui pra vocês que segura a bronca, que é realmente a mesma qualidade que você já sabe das camisas. E, cara, vou só fazer um adendo aqui que eu sei que não é o que a gente tá falando, mas eu tô surpreso com as meias. As meias da Insider são maravilhosas. Tenho usado constantemente. Semana que vem a gente fala dessa. Falamos da meia e sempre você tem 12% de desconto. Passou, mas perdeu 15%. Então, agora é 12%, voltamos a abril, 12% de desconto com código promocional POD, sexto round. Pode, sexto round. Pra quem vem do podcast, o link tá na descrição e no comentário fixado. Bom, André, André tá ansioso. Tá ansioso, mas esse card é do barulho. De fato, um card do barulho, esse é só o preliminar. Semana que vem uma hora da tarde, quem sabe trataremos do principal. Se isso voltar, vai ser o André? Vai ser o Carlão Barreto? Não sei. Não sei. Pode mudar tudo aqui. Eu posso ser demitido por mim mesmo. Pode acontecer de tudo nesse canal. Antes da gente fechar aqui, recado dos membros do canal, os membros do Rational American que mandaram opiniões sem frouxidão, opiniões diretas e retas sobre esse card preliminar. no nosso quadro Fala Membro, começando pelo Jonas Coelho. Kyla Harrison tomará um choque de realidade e Romy terá de alguma forma seu centésimo title shot. O Paulo Matheus Santiago do Sun, 1881. Se ele nasceu nessa data, ele deve ser bem caquético. Tá bem ele, pô, tweetando, mandando mensagem. Tá com a idade da Holly Romy. A idade da Vera Ficha. Diego Lopes vai passar o carro no Sodic, tornando-se uma das maiores estrelas do BR no UFC atualmente. Imagina se o Diego de alguma forma pega um bônus aí, uma luta da noite, uma finalização e tal, e consegue se destacar num card desse. Não duvido ele tá certo, não. Temos o Carlos Bachmann, 47,54. Harrison não vai bater o peso, a mulher é igual o Carrano, e vai tentar estar com o peso do editor bate-taca na pesagem. Não tá com uma cara boa, não tá mesmo. Eu e o Carlos Bachmann não combinamos a piada sobre o queixo da Kyla Harris. É sempre bom avisar isso. RGS Quintanilha. Davidson Figueiredo amassa cold garbage e faz um Tyro Eliminator contra o Piotr Ian. O Ian deve pegar o Marlon Vera mais pro final do ano, mas o Davidson contra qualquer um dos dois seria um lutaço mesmo. E pra terminar, Nate Jay Santista, Moicano vai nocautear e o que ele vai fazer no microfone entrará pros livros da história. Espero que ele não enfie o microfone em ninguém também, pra que não entre dessa forma, né? Do you know what I like to see? A big chess performance. Follow me! Ask for the fuck money! Moicano wants money! Porra! Mas é isso, pessoal. Vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. E eu acho que temos o abraço da cobrinha mais fácil da história do sexto round, né? Renato, eu até falhei no Twitter, né? Eu gosto no X, né? Eu tenho que aprender a falar o nome. Não tem 50 anos, eu tô chamando o Bradesco de Benji até hoje, né? Pô, velho. Mas eu até falei que, pô, cara, é até ruim. Eu tento buscar coisa nova quando tá muito óbvio assim pra não ficar... Mas não tem como, cara. É assim, é uma das maiores maluquices que eu me recordo de ter visto. Essa decisão absurda e drústula da Comissão Atlética de Nova Jersey da luta do Chris Weidman contra o Bruno Blindado. E, tipo assim, não é pra falar, pô, o Blindado tava caminhando pra perder a luta, ok? Mas é um erro de fato e não é o erro de... O Weidman não ganha um abracinho, não? Por três dedadas em 12 minutos, não? É uma ridícula, né? Do Weidman, da parte dele, mas pra mim é pior ainda os caras... É o enabler, né? A pessoa que vai lá e permite isso acontecer. E outra, foi pior... Olha pra você ver, cara. Eles são o primeiro que não foi visto, né? Na primeira vez. E em Nova Jersey, você pode olhar o replay. E aí os oficiais da comissão que estavam lá olharam o replay, viram que o Chris Weidman tinha dado duas dedadas no mesmo lance. Ele preparou a dedada. Eu nunca vi um jab direto de dedada igual o Chris Weidman fez. E ele deu duas dedadas no mesmo negócio e aí os caras falaram assim, não, a gente viu aqui que tinha dado problema e aí, na verdade, a gente interrompeu a luta e aí foi dada a decisão, mas... Ah, meu irmão, vai catar por aqui, entendeu? Querendo limpar a própria barra. Pô, pelo amor de ridículo, ridículo. MMA é o único spot do mundo em que os caras saem fazendo a regra à medida que vê. Isso é escroto, pelo amor de Deus. E olha só, a comissão atlética de Nova Jersey, ela é conhecida nos Estados Unidos por estar na vanguarda, por ser mais moderna. O Vitor Shaolin, ex-lutador de MMA, fera do jiu-jitsu, multi-pampeão mundial, foi um dos árbitros nesse evento. O cachorrão Ricardo Almeida, faixa preta do Renzo, lutou no UFC, se eu não me engano, é jurado da comissão atlética do juiz, da comissão atlética de Nova Jersey. Então, assim, você vê como é difícil a bagaça, né? Cara, foi assim, poucas vezes eu me lembro de ter visto um bagulho tão... É claro, sabe? Bicho, foi mal, mas o cara pode falar o que quiser, o juiz não viu. Eu vou te falar, o problema foi assim, foi errado e o remendo ficou pior do que a cagada. Eles foram remendar e aí na hora que saiu, ah não, mudaram aqui, revisaram o resultado. E aí revisaram e tipo, eles acabaram, o cara nem existe, eles acabaram, mudaram o resultado, não tem jeito, velho. Não dá, ó. Tipo assim, isso aí é o negócio que... Carra, não tá putaço, André. Mas é muito feio, brother. É muito feio que aconteceu de novo. Não, e o blindado, cara, veja bem, o blindado, tava perdendo a luta, correto? Imagina o blindado, imagina o blindado é cortado. É, agora, o que pode ter, a colher de chá que pode ter ficado é essa, que talvez não vai ser cortado, porque, porra, é uma sacanagem. Mas uma decisão assim, cara, olha, vou te falar, porra, se o telefone lá da comissão não tá tocando agora e, porra, Dana White, Hunter, todo mundo tá de cima, tá com muita coisa errada. Pô, tá maluco. É, assim, ah, o blindado tava perdendo, tava, mas a luta só acaba quando termina, né? Exato. O Pantera deu uma corta errada. É um erro, é porque eu tô dizendo isso pra não dizer que tá com a senhora. Ah, mas ele é... Sim, sim, sim. O cara não importa. Não, não, não existe. Ele recebeu dois, porra, dois golpes ilegais no mesmo negócio e o juiz falou, pra acabar a luta ali, ele teria que ter considerado que os dois foram não intencionais. É, MMA é diferente de futebol que se tá 4x0, faltando um minuto pra acabar o jogo, tá liquidado. Não tem como fazer o último segundo. É, eu falei com o Bruno ontem, tá? Eu falei com o blindado ontem, apesar de não ter narrado esse evento, tava, enfim. Também não assistia, vi as coisas no dia seguinte, vi as coisas ontem e aí eu mandei a mensagem pra ele, ele falou, cara, ele tava muito puto, mas falou que o UFC está do lado dele. Falou, cara, o UFC tá do meu lado, os caras viram o que aconteceu e mandaram a gente correr atrás desse resultado pra tentar anular esse resultado na comissão. Então, pelo menos assim, o evento tá ligado, então você falar o telefone tocando e tudo, certamente o UFC viu o que aconteceu e não concordou, tacou? Agora, é uma merda, né? A carreira do cara fica em cheque, né, bicho? A carreira do cara, pô, você pode acabar com a carreira do cara, né? E o Chris Weidman depois também, o Chris Weidman também, pô, depois ele, aí que eu tô do retorno, o Chris Weidman já esteve em várias situações. Ele que ouviu do treinador, pra quem é mais antigo, né, e lembra do dia que o Anderson Silva quebrou a perna, ouviu do treinador, vá lá ganhar alguns fãs, né, fazendo esse papel. Aí ele, pô, ao invés dele dar uma declaração assim, não, não vou jogar a lê na fogueira, vou ficar de boa porque eu sei o que é uma coisa, né, complicada e tal. Ele chegou e meteu e falou assim, não, porque o Bruno também não pode cair desse jeito. Meu amigo, você enfiou o dedo no olho dele duas vezes, caralho! É foda, é foda. Você queria que ele ficasse em pé, porra! Bom, o Carrano tá bravo mesmo, vai tomar um remedinho agora pra baixar a pressão, né, pra ver se chega pro final do dia. E, meu querido André, um grande abraço pra você, quero saber se temos o abraço do Pachequinho. O abraço do Pachequinho desse final de semana vai pra Carcará, a Virna Jandiroba foi a única brasileira que venceu nesse card do UFC que teve lá em Atlantic City, né, os outros brasileiros acabaram entrando pelo cano, né, o Herbert Burns, o Vicente Luque, o Bruno, né, como vocês falaram. Teve mais algum? Eu não sei, eu tô no ritmo 420. Ah, eu tô no ritmo 420. Vocês têm que entender o seguinte... A Virna ganhou, eu sei. Vocês têm que entender que eu tenho uma folga por mês. Um, eu folgo um, eu trabalho três folgos um, que é o card que o Leandro faz inteiro, a gente divide os numerados. Então, nesses de folga... Não, o Leandro Mamute, Mamutão. Então, nesses de... Que eu tô de folga, gente, eu preciso estar de folga. Então, eu evito, porque se deixar, eu vou assistir também. Minha mulher fica louca. Então, ela já falou, ó, nada de assistir. Dá uma relaxada hoje, curte, não vá trabalhar. E no dia seguinte, eu vejo os resultados, vejo o que rolou ali, revejo alguma luta ou outra. Mas... Então, vai pra Virna Jandiroba, que lutou contra a Lupe Godinez, venceu, venceu bem. A Lupe tava numa ótima sequência de quatro vitórias seguidas. A carcaravinha de cirurgia, mais uma no joelho. Foi uma boa performance, sólida. Então, tá de parabéns a nossa Virna Jandiroba. E o abraço pra audiência. Essa semana vai pro meu amigo Leandro Mamute, narrador do UFC Fight Pass, narrador de grandes outros esportes. Mais um merchan. Não, cara, o Leandrão tá sempre aqui na audiência. O Leandro é fã de vocês, tá? O Leandro é fã do sexto round. Houve toda semana aqui o podcast. Então, essa eu vou pegar ele de surpresa. Vou mandar corporativo esse abraço aí pro parceiro Leandro Mamute, que tá mandando bem demais também no Fight Pass. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Lembrando que vocês podem escutar sempre no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. It's all over!